Marcas, que não dá pra apagar Sei que errei, tô aqui pra ter de perdão A voz e dor de coração na mão Desiste, pega um pouco Sem saber de que não há ninguém que passei Eu não encontro uma palavra só pra dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim, amor E de uma coisa que tinha certo, amor A voz, a voz tá sempre aberta, amor Eu olhava em uma festa, amor Na hora que você chegar A última coisa que tinha certo, amor Eu olhava em uma festa, amor Na hora que você chegar A última coisa que tinha certo, amor Eu olhava em uma festa, amor Que não me lembrar de que não há ninguém que toca Eu sei, carnaval Não deixe as marcas, eu vou dar um rabaiar Sei que eu entro aqui pra ter perdão Abreço do meu coração, meu desejo é do outro Sem saber, então, se eu passei Eu não encontro uma palavra só pra dizer Vai ser bom se você, amor Eu não falava pra mim, louco E nenhuma coisa me senta, amor A porta vai, assim, pega a merda Que eu não ia fazer uma festa, amor E na hora que você chegar E nenhuma coisa me senta, amor A porta vai, assim, pega a merda, amor Vou mandar uma aula pra vocês, amarrar a bola E deixa ela Eu não vi o mano aqui, eu nem vi nada pra você Muito jealous Vai no batata Olha bem Com a briga da voz Trazou tudo aí Você foi pra gente chora e quiser que já me descanse A hora pra todo mundo que sei o maior eu fui A mais nada que sei é difícil pra você me deixar E eu sou pra chorar, mas aqui eu sou pra saudade Você foi pro melhorar, não sai pra falar de um filho Mas a mídia, não fez abraço se você me der Você pode ler a nossa obra, mas não vou entender E ninguém vai te amar comigo, isso você vai ver As palavras que saem é meоронo, meu coração São palavras exámenes sinceras, não tenho nada É uma vida você escutar e não me entender E ninguém vai te amar ou eu e se você vai ver Se amanhã você vier com o lugar, e não viajar, é poder na minha espécie Vou adençar, que eu não vou fazer alguém, os lábios vêm até chover, não vou se rodar pra mim Se amanhã você vier com o lugar, e não viajar, é poder na minha espécie Vou adençar, que eu não vou fazer alguém, os lábios vêm até chover, não vou se rodar pra mim Se amanhã você vier com o lugar, e não viajar, é poder na minha espécie